Estamos de volta com o programa e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus piatos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. 11 Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 53 minutos, além de variar, além de repetir, você ainda ganha uma super sexta todas as semanas. Então você vai mandar aquela sua foto show de bola, com aquele prato gostoso, aquele prato que toda a família adora, para o 993 29 60 85. Mandando a sua foto bem criativa, com o prato já pronto, aquela coisa toda, ou pode ser durante o processo de produção lá do prato, não tem problema nenhum não, viu? Mas tem que colocar Sazon no game lá, tem que colocar Sazon na foto. E aí você pode ganhar uma super sexta todas as semanas. E no fim do mês, coloca aí a foto da panela. No fim do mês, um super jogo de panelas, porque panela nova é que faz comida boa, viu minha gente? Se engane não. Panela nova é que faz comida boa. Mande sua foto para 993 29 60 85. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos. Vamos trazer nesse momento informação lamentável da morte de um borracheiro. Acredita-se que ele tenha morrido eletrocutado no momento que fazia um reparo em uma bomba elétrica. Olha só que situação complicada, né? Nós vamos acompanhar aqui a reportagem e já já vamos comentar esse tema. Solta aí, diretor. O borracheiro Josimar Mota foi encontrado morto na madrugada de domingo, na casa dele, na Avenida Max Teixeira, Colônia Santo Antônio, zona norte da cidade. De acordo com a família, Josimar era usuário de drogas há 14 anos e passava as madrugadas consumindo entorpecentes. Ele estava em frente à casa dele consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes com os amigos, quando resolveu ir dormir. Ele teria tropeçado em um fio elétrico e batido a cabeça. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Veja só que situação, né? Essa é uma das versões. A outra é de que ele realmente foi fazer alguma coisa ali, algum reparo nessa bomba elétrica, uma bomba que faz ali, que puxa água de um poço artesiano e que nesse momento acabou pegando um choque, caiu, desequilibrou-se e morreu eletrocutado depois de fazer isso. Uma situação complicada e que eu uso como um exemplo e como um alerta, principalmente nas comunidades ribeirinhas que assistem o programa agora, neste momento. Neste período de cheia, neste período de enchente, é bastante complicada a situação do ribeirinho. Por quê? Porque a água sobe, ele está mais perto dos fios de alta tensão, está mais perto da rede elétrica, mas não é só isso. É um outro problema, principalmente que diz respeito a ter água em casa. E boa parte das famílias usa a bomba sapo, que é uma bomba submersa que puxa a água e que é responsável por enviar a água ali para a caixa d'água para fazer ali as tarefas domésticas. E infelizmente, no momento em que vai dar manutenção nesse tipo de bomba, dentro d'água, muita gente acaba sendo eletrocutada e boa parte morre. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Faça como o meu amigo Chico, Chico que está bom lá da comunidade São João do Carido da Várzea, que a bomba dele, meu amigo, é muito bem instalada, que você olha assim e nem parece bomba. Ou seja, não oferece risco de choque elétrico. Então, tem que tomar muito cuidado no momento de dar manutenção nesse tipo de bomba. Tem que tomar cuidado redobrado, você que está aí na comunidade ribeirinha, nesse período de cheia, porque é a sua vida que está em risco. São 11 horas e 56 minutos. O que é, diretor, que o senhor falava aí? Está contando um caso, Amaral, de que também lá na casa da Alho Interior, onde a mãe dele mora, uma pessoa também foi tentar fazer ali uma manutenção na bomba, levou um choque, foi parar na parede. Estava muito longe a parede, o irmão Pente Saber estava longe, ele foi explodir lá do lado da parede, né? Está bem ele? Ele explodiu, Marcelo? Foi, foi explicado. Ele está vivo. Ele está vivo e está bem, graças a Deus. Mas foi lá, na casa do diretor? Foi, foi lá na mãe dele. Lá no Pará, Itaituba. Ah, foi Itaituba. Foi Itaituba. Olha só a situação. E mais uma vez, a gente relata o caso de, de repente, não sabe se é preparado realmente, se está atento ali. Mas uma coisa que chama a atenção nesse caso aí, Amaral, é que ele estava, supostamente, bebendo e usando entorpecente. Quer dizer, ele não estava prestando atenção no que ele estava fazendo. 14 anos usuário de droga. São 14 anos de vida jogada fora e, infelizmente, ele não teve tempo de se recuperar. Quem está nessa vida tem tempo. Recupera, viu? 11h57, a gente vai trazer agora uma informação de gente que foi presa vendendo droga, tentando comercializar droga. Foi no fim de semana, quatro pessoas foram presas e uma adolescente apreendida em uma ação no Departamento de Repressão do Crime Organizado. Aconteceu aí no Parque das Langeiras, zona centro-sul de Manaus. A gente traz aí mais um balanço desse pessoal que se envolve com droga e acaba sendo preso. Coloca pra mim. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu depois da quadrilha ser delatada por um outro grupo também envolvido com o tráfico de drogas. Os policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado montaram campana em frente ao local indicado e perceberam a movimentação da casa, que fica dentro de um condomínio. Durante a ação, foram presos Erisson Pedrosa, a irmã dele, Natália Pedrosa, e Ana Silva, Vitor Gercei da Silva e uma adolescente de 16 anos foi apreendida. Com o grupo, a polícia encontrou 890 comprimidos de êxtase, 518 papéis de LSD, 10 tabletes de maconha tipo skunk, uma balança de precisão e materiais para refino, além de 11 aparelhos celulares. Os quatro adultos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico. A adolescente seguiu para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Olha só aí, quatro pessoas envolvidas com tráfico de drogas e a polícia prendeu os quatro e uma adolescente acabou sendo apreendida. Quer dizer, a gente traz mais uma vez, se não houver quem consuma, não tem quem venda. Se não houver demanda, não tem oferta. Então sai dessa vida o mais rápido possível, porque é melhor. Não fica perdendo tempo de vida não, porque passar a vida entorpecido, usando droga, é perder tempo de vida. 11 horas e 59 minutos, vamos falar de cheia agora. A gente começou aí o programa falando aí sobre como é que está o tempo, né? Está mudando a estação, está acabando aí, a cheia já está estabilizada, a altura dos rios aí já está parada aí. A gente está esperando agora só a vazante. Só que tem lugar que ainda está sofrendo os impactos. A enxete deste ano já mostra impactos, por exemplo, na BR319, que liga Manaus a Porto Velho. E isso tem tornado o trânsito de veículos para Careiro, Castanho e Autazes perigoso. É o que a gente traz agora na tela. Água na pista e velocidade. Combinação que torna a viagem do motorista perigosa. Muito arriscada mesmo, que as beiras estão todas quebradas na estrada e perigoso. Desviar e bater e o carro perder o equilíbrio até capotar. Está sobendo de água demais, né? E botaram agora uma areia, está melhorando, mas corre perigo, sim. A rodovia BR319, que liga Manaus a Porto Velho, atravessa grandes áreas de Várzia. No período da cheia, os lagos transbordam e invadem a estrada em trechos mais baixos. Nos primeiros 50 quilômetros entre Careiro da Várzia e Careiro Castanho, ao menos três pontos estão assim. O DENIT sinalizou os trechos perigosos e uma contenção com sacos de areia ajuda a manter o tráfego em áreas mais críticas. Mas rodovia alagada não é problema só para o motorista. Quando a água chega assim, ó, a tocar o asfalto, significa que toda a área de comércio que fica na beira já sofreu bastante. E os prejuízos só aumentam todos os dias. Neste mercadinho não teve jeito. Foram gastos quase 5 mil reais para levantar o piso. Está com 15 a 20 dias nós assim já na maramba. É prejuízo, né? É muito prejuízo, a venda cai. Mesmo assim, parte da mercadoria foi danificada pela água. Está embaixo tudo perdido já, que a gente fria tudo, né? A gente endurece tudo assim mesmo. A gente tem como salvar mais nada. Mas nem tudo é prejuízo enquanto o rio transborda. A fartura de peixe leva Ribeirinho à beira da estrada. Peixe vivinho, pescado aqui mesmo, enche a caixa do Raimundo. É Jaraqui e Bodó? É Jaraqui e Bodó. E é vivinho mesmo? Vivinho, da hora aqui. Estou vendendo aqui que é para arrumar o pão de cada dia, né? A sobrevivência, porque as crianças estão em casa e a gente tem que batalhar que numa água dessa como é que a gente vai viver, né? Tudo isso enquanto pescador conserta a rede na tranquilidade do alagado. E ajuda? Chegou por aqui? Até agora, nada. Só água? Só água. A gente espera só de Deus, né? Que de outras coisas mesmo. O contraste da vida ribeirinha e rodovia que corta a várzea inundada, rio que prejudica, é o mesmo que traz o peixe e alimenta de esperança a vida em tempo de grande cheia. Realmente é um contraste, né? A gente vê aí a preocupação dos motoristas que precisam trafegar pela BR e, ao mesmo tempo aí, essa fartura que se vê nas cestas dos pescadores, né? Mas, mais uma vez, a gente traz aqui a peculiaridade de cada região e a nossa peculiaridade é essa. Os rios enchem, os lagos, as rodovias ficam alagadas, corredores e frentes aí de empresas, de microempresas, ficam alagadas e é prejuízo. Além do perigo. Nós trouxemos aqui, esse ano, um acidente grave que teve por causa de poça d'água lá na estrada do Tarumã, na estrada ali na avenida que dá acesso ali à Ponta Negra. E a gente traz aí um outro perigo, porque aqui também, se o motorista não vier atento, devagar, acelerar o carro e passar por essa poça aqui, o risco de perder o controle do veículo é enorme. Então, é, mais uma vez, uma situação que o Amazonas vive e que precisa trazer satisfação e precisa de providências do governo federal. Porque não dá pra gente viver uma situação de alagamento, de prejuízo, pras pessoas que, nesse momento que o Amazonas vive, que Manaus vive, que o Amazonas vive, viver essa dificuldade e esse prejuízo todo sem apoio do governo federal e do governo estadual. A gente traz o pescador que, no último dos recursos, Amaral, diz, eu só conto mesmo com Deus. Eu não conto com mais ninguém. E não pode. A gente está aqui pra apoiar também, Amaral. Era exatamente disso que eu ia falar, Marcelo Asmar. Você muito bem puxou esse assunto. E a gente tem aqui duas situações que eu faço questão, mas questão mesmo, de comentar. Enquanto nós fazíamos essa reportagem, eu, repórter cinematográfico Márcio Souza e o Márcio Albuquerque, nosso motorista, a gente viu um contraste. E esse contraste diz respeito à falta de ajuda que as famílias ribeirinhas têm nessa área do careiro da Vasa. Observe bem que não chegou nenhum tipo de ajuda. E aí o ribeirinho apela realmente pra dar uma pescada, pra ficar ali na beira da estrada com a família vendendo um peixe, pra ver se tira um dinheirinho pra ir escapando. Escapando no meio da maromba, pra ver se compra meia dúzia de tábuas, pra ver se levanta o piso, pra ver se não tem tanto prejuízo assim. A ajuda não chega. Vou dizer mais uma vez aos representantes de prefeituras, aos prefeitos que assistem ao programa, e que o município ao qual eles são destinados a gerir, estão passando por uma situação como essa. Não demorem, não demorem. A ajuda não adianta nada chegar no momento em que a água já baixou. A ajuda tem que chegar é agora. É nesse momento que tem que mostrar que é possível fazer uma gestão eficiente, levando recursos para essas pessoas. Por enquanto, ajuda só divina. E a ajuda divina é essa. É o peixinho ali que o seu Antônio tá vendendo na beira da estrada. É o que não falta, graças a Deus, em período de cheia. É o peixe. E se faltasse, meu amigo, coitado do Ribeirinho, já tinha morrido. Porque se for depender de muita prefeitura, que não faz exatamente nada, nesse momento em que recebe recurso, em que decreta situação de emergência, em que tem condições de agir, não faz nada, não age. Não toma nenhum tipo de atitude. É inacreditável a ineficiência do poder público. E aqui eu faço questão de destacar o Careiro da Várzea. Careiro da Várzea. Ainda vamos mostrar outros municípios aqui ao longo dessa cheia. Mas no Careiro da Várzea, principalmente na Vila Gutierrez, aquela área ali de mercado e de comércio toda alagada, por trás daquela área existem famílias que estão vivendo uma situação de aperreio, com deficientes físicos dentro de casa e que não tem de quem ter ajuda. Não tem a quem recorrer. E a prefeitura parece que se esconde nesse momento. E parece que evapora nessas horas. 12 horas, 6 minutos, vamos continuar falando de comunidade, ao vivo da Zona Leste de Manaus. Lá do Grande Vitória fala o repórter comunidade Fred Rocha, trazendo as últimas informações. Fred, é com você. Ok, Amaral, olha, isso mesmo. Nós estamos aqui na Rua Britânia, onde nós mostramos nos blocos anteriores, e agora nós vamos mostrar aqui o cruzamento com a Rua Manaqueri. Você observa, Amaral, que desde o início nós estamos falando da água que tem aqui o vazamento? Olha só, desde o início da nossa matéria, desde quando nós começamos a falar daqui, olha só, isso aqui é uma cena constante. Água escorrendo e água limpa, viu, Amaral? Porque tem a questão do vazamento. O que eu chamo sempre a atenção é o seguinte, quando a gente mostra o problema, a gente procura mostrar, tendo em vista aí, a peculiaridade de cada um, ou seja, como cada um enfrenta essa situação. Então, se para as pessoas que moram por aqui, que não tem qualquer tipo de limitação física, é difícil viver nessa situação, imagine para um deficiente audiovisual, viu? Porque, olha só, situação complicada. É preciso aqui, ó, com a bengala guia, ele vai, ó, tentando de alguma forma, mas não conseguiu, olha, acabou molhando o pé, não teve como escapar dessa situação. E aí, isso, a gente está só mostrando aqui, bem rapidamente. Agora, é uma situação que o Sidney enfrenta todo dia, Sidney. É muito difícil, Sidney, enfrentar essa situação? Correto, a situação está muito crítica aqui no bairro Grande Vitória, Como vocês perceberam, uma pessoa com uma visão normal já tem dificuldade, imagine eu sem a visão. Nós estamos precisando mesmo da pavimentação, que a Prefeitura trate o nosso bairro com mais carinho e mande ajeitar a nossa rua, porque a situação está muito crítica mesmo. A rua está se acabando e o poder público não está olhando com aquele olhar mais carinhoso para a gente. Por isso que nós solicitamos a presença da imprensa para nos dar esse apoio nessa hora tão necessária, que se faz tão necessária para ajeitar o bairro Grande Vitória, que está necessitando mesmo. Eu penso que com a sua bengala guia, você consegue andar num terreno em que tem umas condições favoráveis. Agora, aqui, fica difícil você andar se não tiver alguém do seu lado, né? Isso, aí eu fico na dependência de um guia, porque a rua não ajuda eu caminhar sozinho. Eu perco o meu direito à mobilidade, o meu direito de ir e vir fica prejudicado por causa que as ruas não têm a pavimentação mínima necessária para um deficiente visual se deslocar. Ok, muito obrigado, Sr. Sidney. É isso mesmo, Amaral, que a gente sempre tenta mostrar para as autoridades. Os problemas, tendo em vista aqui a situação do Sr. Sidney e das pessoas também que são idosas e outras pessoas que têm deficiência e que moram em bairros aqui da capital, têm limitação para se locomover e aí enfrentam uma dificuldade maior ainda por conta da infraestrutura precária que nós sempre estamos mostrando aqui na zona leste da cidade, como eu disse, uma zona populosa e que, infelizmente, tem muitos problemas neste sentido. Agora, eu queria saber se as autoridades se manifestaram em relação a isso e deram uma resposta, porque o nosso intuito aqui não é simplesmente cobrar e mostrar os problemas e criticar, mas sim estabelecer um diálogo entre as autoridades e entre a comunidade para que seja firmado aí um compromisso, né, mas que realmente o compromisso apalavrado na prática também aconteça para que a comunidade tenha a resposta na prática de melhorar a infraestrutura para que todos tenham uma vida melhor aqui na zona leste da capital. Amaral e Márcia, que resposta as autoridades deram daí? Obrigado, Fred, pelas suas informações. Nós vamos já falar dessa resposta. Gostaria de citar ainda aqui o seu Sidney, um herói da resistência que, mesmo cego, enfrenta a dificuldade de infraestrutura junto com a esposa ali, a companheira, eu imagino, nesses dias tão difíceis, caminhando em uma rua que mais parece que passou por um terremoto, cheia de erosão. É uma falta de respeito com a população, com o contribuinte, com o cidadão de bem, com o cidadão que tem limitações, como é o caso do seu Sidney, mas que resiste, está ali. Não desiste de maneira nenhuma, está resistente e principalmente fazendo aquilo que é de direito dele, cobrando uma melhoria, cobrando uma resposta, cobrando qualidade de vida, acessibilidade. Ora, bolas, que situação complicada. Eu gostaria que a resposta, como disse o Fred Rocha, não fosse só no papel, Marcelo Asmar. Marau, a Seminf respondeu para a gente, a Semusp também, e a Seminf disse para a gente que ele, como sempre, já está começando os trabalhos ali no bairro Grande Vitória, mas que as atividades do Distrito de Obras estão concentradas em outras ruas, como Rua Fortaleza e Rua Portugal. E, na sequência, as vias Diamantina e Sol Nascente também serão atendidas pelo Distrito de Obras. Com relação à Rua Britânia, que é essa rua que o Fred Rocha está nesse momento, trazendo aí a dificuldade dos moradores, até duas semanas para ter início nessa rua. E a Semusp, acho que nem sabia, viu, Marau, que estava com problema de lixo lá, que a Semusp diz para a gente que vai mandar um fiscal para o local e vai tomar as providências. Já era para saber que lá, nesse local, não está tendo coleta de lixo. Não precisava nem mandar fiscal. Já era para saber que não tem coleta de lixo lá na Rua Britânia do Grande Vitória, Marau. Se a Semusp quiser, a gente manda um DVD com as imagens. Já que não assistiram, que não tem ninguém gravando, a gente manda. A gente pede aqui para o nosso editor, o André Xavier ou para a Thaís gravar aqui um DVD e mandar para lá. Se isso for economizar o tempo e levar principalmente com rapidez o serviço público à comunidade, ao Grande Vitória, a gente manda. Olha, são só duas das ruas aqui mostradas nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. Isso aqui são imagens ao vivo. São imagens ao vivo mostrando o personagem do dia a dia complicado, da falta de infraestrutura. Seu Sidney, que é cego, que enfrenta uma problemática terrível no Grande Vitória, meu amigo, e que está até hoje esperando por um asfalto, serviço de infraestrutura, uma melhoria da qualidade de vida. Não dá para entrar caminhão de lixo se não tem uma rua pavimentada. Não dá para entrar caminhão de lixo se não tem uma condição para que isso aconteça. Curumim esperto corre no meio de tudo, como a gente vê na imagem. Só que carro não entra, caminhão muito menos e o lixaral vai se acumulando, como a gente observa nas imagens. O lixaral, o entulho vai se acumulando rua acima, o asfalto vai cedendo, o mato vai crescendo, daqui a pouco só tem um caminho. E qual será o caminho para a solução de tudo isso? Qual será a solução para tirar esses moradores e esses cidadãos no meio de uma tormenta? Porque no momento em que a gente vê essas imagens, a gente percebe que já houve um serviço um dia. E foi aquilo que eu falei no início, na primeira participação do Fred. O Grande Vitória já foi invasão. No momento em que a Prefeitura chamou a responsabilidade e disse que iria urbanizar, tem a obrigação de chegar ao Grande Vitória com os serviços essenciais, com o serviço básico de infraestrutura, com a melhoria da qualidade de vida de todos esses meninos, de todas essas crianças, velhos e adultos que moram aqui e que têm direito. direito igualzinho ao que a gente tem em outras áreas de Manaus. São 12 horas e 14 minutos. Obrigado a você do Grande Vitória pela confiança e pela audiência. A gente faz a nossa parte aqui e vamos continuar sempre fazendo até que respostas sejam dadas não na medida do papel, mas na medida do asfalto e da infraestrutura, na medida da coleta de lixo, na medida prática. 12 e 14, Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai sair lá do Grande Vitória e vai lá para a Amazonino Mendes onde as mães hoje amanheceram preocupadas porque é um vídeo de um professor supostamente aí de uma escola estadual aliciando, assediando as alunas que é circulado nas redes sociais. E a nossa repórter Priscila Gama foi lá no Amazonino Mendes em frente à escola estadual para saber, afinal de contas, o que é que está acontecendo. E Priscila, é uma preocupação dos pais, né? É isso mesmo, Marcia. O vídeo foi gravado por uma aluna dessa escola. Nas imagens, uma outra estudante aparece sentada no colo do professor de matemática Reinaldo Rodrigues. Em seguida, ele fala no ouvido da aluna. A primeira vez que eu falei para minha mãe, ela não acreditou, mas aí depois ela começou a... começou a chegar as reclamações, aí ela começou a acreditar. Aí ele fica falando essas bizarras, coisas bizarras, fica enfiando a língua dentro da orelha da gente. O vídeo já está nas redes sociais. Depois que os pais tiveram acesso às imagens, eles procuraram a direção dessa escola, mas não tiveram respostas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Priscila Gama para o Agora. Obrigada, Priscila. Olha só a denúncia e eu quero saber o que é que esse professor vai dizer. vai dizer que é mentira, vai dizer que não, que ele colocou a aluna sentada no colo dele para brincar, para fazer o quê? Para ensinar matemática que não foi. A gente traz uma denúncia gravíssima de um profissional que a gente sempre imagina que vai ensinar dentro da sala de aula, claro, a matéria para o qual ele foi treinado, para o qual ele foi estudou, mas principalmente vai ensinar moralidade, vai ensinar um pouco do que é que essa pessoa tem que ter na vida para poder ter uma vida tranquila, uma vida saudável. Mas não, ele está ensinando doença, está ensinando problemas e está causando traumas nessas meninas que pensam que esse tipo de conduta é conduta carinhosa, é conduta atenciosa. Para com isso que não é. É um professor abusando da sua autoridade de professor e aliciando as crianças, as meninas, as adolescentes. É isso que a gente está mostrando nessa imagem. porque o professor de matemática, Amaral, colocar uma menina, uma adolescente, sentada no colo dele e ficar ali dando um acosto, não está certo. Não está certo, Amaral. Se fosse minha filha, ela ia ensinar matemática em outro lugar, Marcelas Mar. Pode ter certeza disso, é indignante, é revoltante observar esse tipo de imagem. Mas eu fico feliz por um outro aspecto, o aspecto que mostra que essas meninas, essas adolescentes, não são tão bobinhas assim. Elas sabem que têm direitos e elas sabem exatamente quando tem alguém abusando dessa liberdade, quando tem alguém abusando desse espaço. E foi exatamente isso que aconteceu. Elas filmaram um vídeo e um vídeo que vai servir agora de prova contra esse professor mal intencionado que precisa dar explicações e repensar a atitude dele antes que alguém repense por ele. 12 e 18 com essas imagens lamentáveis, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com outras informações para você. Até já!